Bom, estamos aqui com o Kleber. Obrigado por ter vindo. É um grande prazer conhecer você, Kleber. A gente se conheceu online, então é bom estar presencial. Até fizeram uma brincadeira que a gente está no metaverso. E não é. Estamos realmente... Estou aqui em São Paulo e tive a grande oportunidade de trazer executivos da área para falar sobre sobre segurança. E hoje a gente vai falar sobre um tema que acho que a gente pode comparar o antes, a demanda por talentos, e o agora, porque acho que mudou praticamente tanto de skills, de talento, recrutamento, demanda do que eles querem. Então mudou tudo. Bom, nada mais justo do que o Kleber falava. Primeiro, né? Kleber, apresente você e fale um pouco de você para todo mundo. Prazer, eu sou o Kleber. Eu trabalho na área de segurança já há quase 18 anos. Hoje estou liderando um time de engenharia e Red Team com um total de 32 pessoas. Temos muitas vagas abertas. Temos em torno de 7 a 8 vagas abertas. E, de fato, está um desafio, o Hercúlio, conseguir profissionais na área. Eu acho que... Você falou da pandemia. Eu acho que existem dois marcos. O primeiro, que veio antes até da pandemia, foi a LGPD. Muitas empresas começaram a se preocupar mais com segurança por conta da LGPD. E isso começou a gerar uma escassez no mercado já. Pós-pandemia, ou durante a pandemia, algumas empresas... Aliás, várias empresas abriam home office. E isso deu oportunidade de contratarmos pessoas ao redor do mundo. Brasil e mundo. Isso facilitou um pouco, mas nem tanto. Quando eu falo de mundo, ainda é difícil oferecer uma proposta que vale a pena, por conta da nossa moeda estar fraca. E aqui no Brasil, a gente até acha bons profissionais, mas dificilmente estão disponíveis. Com isso, o valor do profissional aumentou muito. Então, empresas menores acabam sofrendo. Empresas maiores têm como oferecer um pacote de benefícios melhor, um computador melhor, algumas coisas que empresas pequenas não têm essa vantagem. Porém, mesmo em uma empresa grande, como eu trabalho, a gente ainda acha dificuldades em achar profissionais por dois pontos, eu vejo. Além da escassez, tem o déficit técnico. A gente... Temos pouquíssimos cursos, de fato, superiores que preparam para a segurança e começamos a ter há pouco tempo. Então, acho que ainda é um processo para esse pessoal começar a se formar, ganhar experiência e começar a entrar no mercado de trabalho. No contraponto, uma das iniciativas que a gente fez foi abrir vagas para estagiários e jovens aprendizes e treiná-los dentro de casa. Eu acho que esse foi o melhor caminho que a gente achou para começar a suprir esse déficit de profissionais, mas é um projeto para médio e longo prazo. Para curto prazo, a gente ainda está patinando em como a gente vai buscar esse profissional no mercado e como a gente vai atraí-lo, de fato, para a empresa. Não, é muito bom o que você falou. Acho que existe exatamente o ponto crítico no qual a transformação digital, não somente por ela, mas a segurança que vem junto a ela, fez com que a demanda aumentasse substancialmente enorme. Então, os profissionais também. A demanda com isso, a gente viu vários fatos também de júniors, de repente, virarem sêniors. Tem muito no mercado. E eu acho que o caminho da cibersegurança, no comparativo do desenvolvedor, ele é mais longo, porque é um caminho que tem de infraestrutura, tem também desenvolvimento, tem uma série verticais para o profissional de cibersegurança. Então, não é somente o desenvolvimento, tem o time de desenvolvimento, agradeço eles, sei como que eles são críticos, mas é uma demanda de conhecimento muito grande. Então, você não tem essa pessoa já pronta para trabalhar, porque a maioria dos profissionais da cibersegurança, sem generalizar, vem da infraestrutura, uma grande maioria. Hoje, a gente está começando com muitas empresas, começando a adaptar a DevSecOps, não são todas. Ainda estão no conceito de DevOps, sem colocar a segurança no meio, e com isso, a demanda de profissionais só tem aumentado. Porém, eles têm que também entender todos os nichos para poder trabalhar. Então, hoje, é um grande orgulho poder estar dentro da cibersegurança, mas também ver essa evolução que nossa carreira, nossa indústria tomou. E já que a gente entrou no papo antes da Corona, e agora, durante e depois, qual é o skills? Porque mudou. Mudou skills, mudou salário, como você mesmo falou, mudou a certa demanda, de repente, de profissionais serem contratados fora do Brasil, pela demanda que existe. Eu posso afirmar que, na Europa, a gente também expandiu para outros horizontes, não tem mais como você só focar no mercado interno. Qual são, assim, de repente, a dica para aqueles que querem começar também, né? No fator de o que ele tem que aprender no skills, ou qual é a parte que vocês, talvez, buscam desse candidato para tentar a vaga também no futuro. Ah, legal. Boa pergunta. Eu costumo falar que segurança é um universo à parte, né? Mas você comentou de infraestrutura e desenvolvimento. A gente... Tem muita gente que começa, por exemplo, por gestão de acesso, criando um conto de usuário. A gente tem toda a parte de GRC, que é um mercado gigante. A gente tem Pentest, a gente tem o próprio profissional de infraestrutura, a gente tem o engenheiro, que é o cara mais arquiteto, que entende um pouco de cada. Tem segurança e banco de dados. Então, para quem está começando, é legal conhecer essas áreas para aí depois você, de fato, entendê-las para depois decidir. Ah, eu quero ir para esse ou aquele caminho. Porque segurança, trabalhar com segurança é bem complexo. Você pode ser generalista também, o que acaba te ajudando a conquistar mais facilmente cargos de liderança, porque você acaba vendo o todo. mas, para quem está começando, o que eu sugiro é até uma fala recorrente minha, é focar na base. Vai aprender banco de dados, vai aprender NoSQL, vai aprender desenvolvimento, vai aprender um pouco de infraestrutura, vai aprender um pouco sobre vulnerabilidades, e quem teste, vai aprender também um pouco sobre políticas, e isso, aí quando eu falo políticas, a galera fica meio com o pé atrás, porque foge um pouco do técnico, né? Mas a elaboração de políticas, PCI, ISO 27001, COSO, a gente tem um mundo à parte. Então, acho que as pessoas deveriam pelo menos entender, quando é dito na sala de reunião, vamos falar sobre COSO, ou sobre PCI, a pessoa tem que entender o que é aquilo, pelo menos saber do que se trata o tema. Então, essa é a dica que eu dou para quem está querendo começar. Depois de entender isso, aí você pode definir para que área você acha melhor. Hoje tem um glamour do Pentest, né? Muitos profissionais querem iniciar pelo Pentest, mas, às vezes, você acha profissionais que são exímios Pentesters, mas não sabem identificar ou classificar a vulnerabilidade que acharam. Então, esse é um ponto. A gente tem que ser abrangente ao máximo, se especializar em um tema específico para conseguir destaque, de fato. Não, ótimo. Ótima contribuição. Obrigado pela sua colaboração. Primeiro, CyberTalks. É um grande prazer estar com você aqui, fisicamente, e um grande prazer conhecê-lo. O prazer foi meu, e muito obrigado pelo convite. É um grande prazer. é um grande prazer. Legenda Adriana Zanotto